Daê, borgochon na área, e comente abaixo se você prefere combate em solo ou no espaço, sabe porquê? Porque eu tô jogando agora Call of Duty Infinite Warfare, e no episódio de hoje nós vamos fechar a missão de reconquisa do portal lunar e invadir uma nave inimiga. Então, confiram bem se seus trajes estão com bastante oxigênio, e claro, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra fortalecer o canal, beleza? Bora lá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eita, vem sempre comigo Mas o que esse cara tem contra o meu robô, rapaz? Que coisa chata Vamos lá Ethan, não dá pra esse louquinho aí, ele não sabe o teu valor Aí ó, parece muito com o Star Citizen isso aqui, cara, muito legal Dizer que o Star Citizen já fez isso antes do Call of Duty Meu Deus, que bagunça Vamos lá Vamos lá Vai ficar na marca mesmo, cara? Atacar, abrir fogo Mouse do direito Ah tá, pra sair da mira, legal Vou pegar esse cara aqui Não, vai fora. Que legal cara, eles entregam o negócio na nave do cara, muito show. Isso ai foi legal. Travado e carregado, Scars acertem eles com os mísseis. Que dos caras? Que dos caras? Temos Ajax na zona de batalha. Atacar esses bombardeiros. É, o controle das naves não é nem um pouco parecido com o que a gente tem no Star Citizen, nem no Elite, por exemplo. Mas é bem legal. Tchau. 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 O que é bagunça? Ah, usou o que? Ah, que legal! Tinha um para realinhar. O que é bagunça? O que é bagunça? O que é bagunça? Opa, desculpa. Foi 12 horas. Fiquei sem munição, acho. Vamos embora! Opa! Opa! Se fodeu! Estamos do lado de fora da ponte, preparando para a invasão. Que massa! Entrem, vamos! Sarcedo assistente, cubra a saída. Ethan, desliga as armas principais e restaure o suporte de vida. O que é bagunça? O que é bagunça? O que é bagunça? O que é bagunça? Se fosse tão ruim, invadir uma nave. Vou pegar o cartão do comandante. Que... Começasse o combate, tinha que fechar o negócio da ponte. Vamos pegar o cartão e sair daqui, capitão. Tem que trocar salão aqui. Vindo para as secundárias. É entendido. Desçam pelo vão do elevador. Vão! O controle de combate traseiro está fechado. Que o que nós vamos aprontar então? Cuidado com a atira, eles não sabem de que estamos aqui. Vai e vem das respostas do vídeo. O controle de combate fica por aqui. Com mais abaixo. Copiado. Pode abrir. Ae. Nós estamos demetrôs. Ae. Ao trabalho, Ian. Desativar as armas secundárias. Entendi. O cartão do comandante abre a lateral. A concorda está em manutenção. O traféu deve ser todo redirecionado para... Estou me conectando, cartão. Tem que atualizar os tipos do item, porque ele fica se conectando em qualquer qualquer caminho. Aparecem posições das naves inimigas. Consegue pegar isso? Já baixei tudo, senhor. Ótimo. Vamos nessa. Líder Tigres, armas desativadas. Vindo para extração. Sargento, tire-nos daqui. Que massa. Belo trabalho, Ian. Bravo, Zulu, sargento. Equipe Scar, aviso. Ares está vindo com tudo na zona de combate. Tire sua equipe 19 agora, capitão. Quanto tempo nós temos? Três minutos no máximo. Time, espare à vontade. Perigo próximo, perigo próximo. É, tudo doze. Aguente aí. Não vai acabar, senhor. Opa! 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 Estamos pegando lepreis. Vamos correr para a sala de import�. Mexa-se. Ah, seر que está bom pra mim... Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaia! Ah, legal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cuidado na batalha! Decarregando! Despressurizando! Segure-se! Ai ai ai, acho que alguém se fodeu! Ai Griss, precisamos de naves! Copiado! Erguendo Jekylls! Vem, vire e acelere! Tygurus, Skars! Que massa! Show de bola! Missão cumprida, Tygurus! Skars está a caminho! Stratcon liberou o Tygurus para prosseguir fora dessa roa! Sem dúvida, nossos caminhos se cruzarão de novo! Só resta a gente para manter o inimigo longe de casa! Bom voo, Capitão Reyes! Agradeço, Capitão Ferry! Que demais, hein! Capitão Reyes, despacho prioritário do Almirante! Entendido! Pode passar! Sim, senhor! Comandante Reyes! A Stratcon decodificou uma transmissão de frota do Almirante Kott! Seis horas antes do ataque! Entendido, Almirante! Proceda! Hoje, o Front embarca em uma conquista! Aqui e agora, erradicaremos a autoridade e a influência da Terra! Nosso mundo é só o começo! Os poderes estão morrendo! Não basta nos libertá-los! Nós seremos quebrados! A cidade deles queimarão junto com as pazes do Escoa! Basta a atenção! Capitão, eles não vão parar até tomarem o nosso mundo! Essa pode ser nossa última batalha! Não vai ser a última, não! Eu tô aqui! Calma! Que legal! Boa notícia! Vou preparar um relatório após a ação agora mesmo! Ethan, acompanhe o Sargento Omar! Ajude-o com o RPA! Sim, senhor! Eu dou conta, Capitão! Não tenho dúvidas! Já sabe sua ordem, Ethan! Sim, sim, senhor! Que legal! Os dois vão ter que ficar frente a frente! Uma pena perder isso! Eu aposto no Omar! Eu vou de Ethan! Você entrou numa nave inimiga? Não posso confirmar nem negar, chefe! Entenderei como um sim! Entenda como um baita-se! Fazendo muita história hoje! Vamos subir, Randy! É, foi muito fácil entrar na nave! Isso pode ser ajudar de dois jeitos! Quais? Bem, nós mantemos eles na linha com essas operações táticas! Ou? Ou o SDF nos bloqueia e nós não voltamos pra casa! Nós vamos voltar, Solt! Eu sei! Eu quero! Eu quero! Muito bom! Legal! Muito bom! Muito bom! Muito bom mesmo! É, eu tô achando só um pouco estranho eu mal ter terminado a missão e já estarem falando em todos os jornais, né? Será que no futuro a notícia vai ser tão rápida assim mesmo? 12 e fora! Hoje não vai ser bom, Randy! Capitão conectado! Leme, pra esquerda, curso 270! Sim, senhor! Alguma novidade daquela informação? Mac, quer vir explicar? Quando o capitão quiser! Capitão, a engenharia e a ponte peneiraram um rec do Ethan da captura! É uma mina de ouro, senhor! O que temos aqui? Aquelas são a Reti e a Taikus. As outras são SDF. São naves inimigas. As naves SDF rastreiam umas as outras. Nós marcamos algumas das posições delas. Podemos atacar ao seu comando, senhor. Uau, que legal! Uau! Parece um mapa estelar do Star Citizen. Marte, Vênus... Ah, que show! Devemos escolher um, capitão. Composto do planeta Vênus... As suas ordens, comandante. BAKETRI! Armas químicas... Ah, ali tem as vantagens. Sacada rápida... Propriedade de sucesso, 78% Tu! Recarga rápida... Procurada... 86% O que que nós temos aqui? 81% Melhoria do Chagall... Procurado... Quanto? Quatro... O que que nós temos aqui? Plutão... Regeneração rápida... Armas 6% Procurado... 294... Destróia... Ícara... Strutcon tem inteligência sobre uma conferência da liderança do SDF agendada para o cinturão Kuiper. Quatro Destroyers vão se reunir para transferir os AVEs para a Icarrier. Vamos subir a bordo e acabar com os AVEs. Seremos só você e eu, Salt. Sigilo total. Entendido, vamos nessa. Tranquilidade... 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 Que profundo... Tem um inventário completo para você, Capitão. Vão fornecer armas com supressores por motivos óbvios. Hummm... E o SDF usa robôs da segurança. Regs e granadas de choque podem ser úteis. O stand de tiro está funcionando. Fique à vontade para experimentar o que achar interessante. Bom galera, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos tentar nos infiltrar na nave inimiga para destruir os AVEs, seja lá o que eles forem. Tranquilo? Se é curtir o vídeo deixem aquele joinha. Acompanhe nossa página no Facebook para maiores informações. E para mais conteúdo sobre Call of Duty Infinite Warfare, se inscrevam no meu canal. Um grande abraço a todos e até mais.